Esse acidente envolvendo aí um veículo e uma motocicleta aconteceu no amanhecer desta segunda-feira aqui nesta rotatória da BR-163. As informações que nós obtivemos é que quem está sendo atendido pela guarição do corpo de bombeiros transitava pela BR-163. Já o condutor desta saveira de cor preta iria fazer aí a rotatória. Ele relatou para a gente que o ponto cego aí do veículo fez com que ele não visse a motocicleta que vinha em alta velocidade pela rodovia. O choque foi inevitável. Os bombeiros estão aí prestando todo o auxílio a essa vítima, inclusive a suspeita aí de fraturas em uma das pernas desta cidadã que será encaminhada, obviamente, até o hospital regional da cidade de Sorriso. Observe que em cima da caminhonete da Saveiro tem aí partes da motocicleta, o que significa que o condutor do carro prestou toda assistência à vítima. Mesmo estando aí de certo ponto errado na situação, ele fez o que deve fazer o cidadão do bem parar, analisar e até mesmo ofertar aí os primeiros socorros às pessoas que de repente vieram a se envolver em acidentes com o que estão no local ajudando. Enfim, mais um acidente registrado e a TV Cidade Verde acompanhando de perto. Desta feita, aqui nesta rotatória em frente ao posto Sorrisão na BR-163. Eu sou o Joca de Souza para a TV Cidade Verde.